Cuidados na compra do peixe, o plano aberto de hoje mostra como escolher o pescado para a Semana Santa. Torneio diferente, estudantes da UFOP participam de competição que avalia o desempenho de aviões de papel. Veja também, Centro de Referência Infância e Adolescência de Mariana está com inscrições abertas para oficinas gratuitas. E não perca as opções de emprego no nosso quadro de vagas. Olá! Com a proximidade das celebrações da Semana Santa, a procura por peixes aumenta. Diante da variedade de espécies e de preços, o consumidor deve ficar atento com a qualidade do produto que vai levar à mesa. Veja os cuidados na hora de comprar o pescado com a repórter Águida Martins. Os consumidores precisam ficar atentos aos cuidados necessários para garantir uma refeição de qualidade. E para mais detalhes sobre o assunto, eu converso com a coordenadora da Vigilância Sanitária em Mariana, Michele Azevedo Soares. Michele, primeiramente, como escolher o pescado? Antes de tudo, é necessário que a pessoa, quando for comprar qualquer tipo de pescado, seja ele fresco ou congelado, se atenha à qualidade e apresentação do estabelecimento onde ele vai comprar. A primeira coisa é a higiene, o local, verificar a organização daquele espaço, das pessoas que atendem, da higiene pessoal dessas pessoas, apresentação mesmo. Porque senão, as pessoas que estão fazendo o manuseio disso também vão trazer problemas para esse produto. O pescado sempre tem que ter um aspecto de qualidade, você vê na qualidade, num aspecto físico. O peixe fresco tem que estar com os olhos brilhantes, ocupando toda a órbita do olho, não pode ter manchas nesses olhos, a pele deve estar sempre aderida. Se for peixes de escamas, essas escamas tem que estar bem firmes, não pode ter manchas durante a inspeção desse peixe, para que você visualize que aquele animal, ele está mesmo morto, ele tem que estar com boas condições. E, especialmente, na questão do cheiro, ele não pode ter um cheiro de amoníaco, porque isso indica o processo de apodrecimento. Michelle, é possível somente visualmente encontrar esse peixe velho, é descobrir que o peixe está com características de um peixe velho, ou é preciso tocar? A pessoa que vai comprar, muitas vezes ela tem o ímpeto de tocar naquilo que vai comprar, especialmente quando é peixe fresco. Então, para que ele, a pessoa, vá fazer isso, primeiro, o local tem que oferecer condições para que essa pessoa queira fazer. Então, por exemplo, o fornecedor, ele pode fornecer para a pessoa, o vendedor, uma luva descartável, plástica, para ele poder fazer. Agora, se a pessoa não tem como fazer isso, aquele local não tem como oferecer, se a pessoa põe as mãos no peixe, que pode estar em boas condições, a pessoa já pegou em outras compras, já mexeu com dinheiro, já fez outros tipos de atividade, ele vai levar contaminação com as suas mãos para aquele produto. Então, ele vai levar risco para os outros consumidores também que virem a mexer. Então, somente tocar nesse peixe, se não for mesmo, se não tiver jeito, mesmo assim com as condições adequadas e necessárias. E, de uma forma geral, como deve ser o acondicionamento deste produto? Se ele for um peixe fresco, refrigerado, ele tem que estar sob refrigeração constante. Se for congelo em escamas, uma quantidade bastante suficiente para manter essa temperatura, que está sempre abaixo de 8 graus, no mínimo de 2, até no máximo 8 graus centígrados. E, se congelado, em frise, é que comporte a quantidade que está sendo vendida e sempre na condição de congelado. Então, o peixe não pode ter sinais de descongelamento. Se o frise está abarrotado, subindo da parte do limite que o frio mantém, abaixo de 0 graus, então, esse peixe não vai estar em condições boas de congelamento, portanto, não vai garantir a sua qualidade. Quais os riscos para a nossa saúde, no caso, se nós consumirmos peixes inadequados? Depois, como eu já disse, a contaminação é muito rápida em pescado. Mesmo porque a gente não está livre de contaminações. Nós temos contaminação no ambiente, no ar. Então, aquilo tudo pousa sobre o produto. Então, quanto mais tempo passa sem a temperatura adequada, maior vai ser o risco de uma intoxicação alimentar. Há pessoas que sentem com mais facilidade esse tipo de problema. crianças, adultos, mesmo com deficiências imunológicas, ou pessoas idosas que têm também resistência diminuída. Então, o risco de intoxicação é maior nesses casos, quando aquele produto já possui a contaminação. Quando não, é só manter em boas condições e fazer o preparo conforme aquilo que a família prefere, de acordo com as suas próprias receitas. Obrigada pela entrevista, Michele. E vale lembrar que os peixes não podem ser embrulhados em folhas de jornal. O correto é utilizar plásticos para uso exclusivo de alimentos e descartáveis. Para mais informações, você deve ligar para a Vigilância Sanitária. Em Mariana, o número é 3558-2653. Já em Ouro Preto, o telefone é o 3559-3250. O CRIA, Centro de Referência à Infância e Adolescência de Mariana, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de dança, música, esporte, informática, produção audiovisual e reforço escolar. Os cursos são direcionados a crianças e jovens de 6 a 18 anos que estejam matriculados e frequentando a escola. As inscrições seguem até o dia 2 de abril e os interessados podem procurar a Secretaria do CRIA, que fica na rua 2 de outubro, número 210, no bairro Vila Maquiné. Para efetivar a matrícula, os pais ou responsáveis precisam levar as cópias da identidade e do CPF, além de comprovantes de endereço e de escolaridade da criança ou do adolescente. O horário de atendimento é de 7 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Outras informações pelo 3558-5998. Confira as vagas de emprego na região. O Cine de Ouro Preto oferece 4 vagas para operador de empilhadeira. É necessário ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e possuir carteira de habilitação na categoria B. Os interessados devem ir à sede do Cine, que fica na rua Conselheiro Santana, número 14, bairro Pilar. O Cine de Mariana oferece uma vaga para auxiliar de laboratório. Os requisitos são ensino médio completo e 6 meses de experiência na função. Outras informações pelo 3558-2001. E o Cine de Mariana também oferece 15 vagas para mecânico montador destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. É necessário ter experiência de 6 meses na função e ensino fundamental completo. O endereço do Cine é a rua Venceslau Brás, número 88, centro. No nosso blog, você confere essas e outras vagas de emprego. É só acessar tvufop.blogspot.com.br. Você já brincou de fazer aviões de papel? Pois é, a brincadeira ficou séria e virou uma competição promovida por um fabricante de energéticos. Uma das etapas regionais, que aconteceu na última sexta-feira, reuniu estudantes da UFOP no campus Morro do Cruzeiro. Eu estive nessa disputa pra lá de engraçada. Veja a reportagem. Eles não eram bem aqueles aeromodelos convencionais. Eram até todos parecidos uns com os outros. Mas uma simples dobra no papel poderia fazer muita diferença. O grande segredo estava nas técnicas utilizadas pelos pilotos para fazerem os aviões voarem. Eu escolhi um avião do tipo mais, com asas menores, que oferece, a ideia é que ele oferecesse menor resistência do ar. Então eu procurei jogar com um ângulo mais inclinado e um pouco mais forte. Ou na falta de técnicas. Na hora, valia até lembrar as brincadeiras quando criança. Eu não tive técnica nenhuma não. Eu vim aqui pra brincar, aí fiz o aviãozinho na zoeira e consegui atingir a distância que eu atingi. Mas não tinha técnica nenhuma não. Só tacar muito forte. Acabou que eu não tive uma técnica certa pra isso não. Eu acho que devia ter tido um tempinho maior pra fazer. Muito bom de criança, né? Quem nunca, né? A competição reuniu 65 pilotos, ou melhor, estudantes da UFOP. As engenharias dominaram o evento, mas também havia alunos de farmácia, estatística, administração e educação física. O torneio foi realizado em um ginásio. Não podia haver interferência do vento. Os aviões precisavam ser feitos no local e em papel fornecido pelo evento. Não era permitido rasgar, colar, recortar ou grampear o papel. Apenas dobrar. Esse é o momento de os alunos testarem as suas habilidades aprendidas em sala de aula. Após construírem seus próprios aviões numa folha de papel sulfite, é hora de saber se eles vão voar e qual a distância. Se você for pensar na parte de voo, aerodinâmica, avalia certas coisas. Como, por exemplo, a capacidade do aluno desenvolver a aerodinâmica do aviãozinho, pra ele ser estável durante o voo. A percepção de peso dele na aeronave. Ele tem que distribuir o peso pra ele conseguir distância. Tanto a hora ele tem que distribuir o peso pra ele não descer tão rápido. Então, influencia muito a capacidade do aluno a analisar até princípios físicos que ele usou no colegial dele. Então, independente do curso que ele faça, artes, engenharia, é algo que ele aprendeu no colegial e ele pode aplicar aqui. O Frederico foi o ganhador na categoria distância. O avião dele atingiu a marca de 23 metros e 30 centímetros. Já o Fábio conseguiu manter o seu protótipo no ar por quase oito segundos. Ficou entre os cinco melhores do país, entre as etapas regionais que já aconteceram. O seu lugar na competição nacional está praticamente garantido. Eu peguei um modelo de um avião que era sugerido pra tempo, que voasse mais tempo. E a técnica foi treino antes do dia. Hoje mesmo treinei. E atacando o avião pra cima. Vamos ver se agora rola pra ir pra Brasília, né? Parece que tem um tempo um pouquinho maior que eu, 12 centésimos. Então vamos ver se eu ficar entre os cinco melhores. Então eu vou pro Brasília. Vai ser bom. E o desafio Red Bull Paper Wings não para por aqui. Os primeiros colocados nas etapas regionais vão concorrer na etapa nacional, que vai acontecer no início de abril, em Brasília. E os melhores nessa competição vão garantir um lugar na final mundial, que será em maio, na Áustria. Quer rever essa reportagem? É só acessar a nossa página na internet, youtube.com.br A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto